O serviço de manutenção da CELG deixa 38 bairros de Aparecida de Goiânia sem água. A previsão é que o problema seja resolvido ainda hoje. Mas confira os detalhes com o Marcílio Velasco. Até as duas horas da tarde, 38 bairros de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água. A suspensão do serviço foi provocado pela manutenção da CELG na região da estação de tratamento do sistema Lages, no município. Sem energia, os moradores de vários bairros acabam ficando também sem a água. No final de janeiro, por suspensão do serviço para manutenção do sistema João Leite, outros bairros de Aparecida também tiveram o serviço temporariamente suspenso. Se você mora em um desses bairros, pode ficar sem água até mais tarde. Bairro Veracruz, Centro, Condomínio Residencial Araçá, Conjunto Ana Rosa, Conjunto Planalto, Conjunto Planice, Internacional Parque, Jardim Belo Horizonte, Jardim Casa Grande, Jardim das Acácias, Jardim das Hortências, Jardim Eldorado, Jardim Miramar, Jardim Palmares, Jardim Repouso, Nova Olinda, Parque Montreal, Residencial Mareia Luisa, Setor Araguaia, Setor Expansul, Setor Real Grandeza, Setor Retiro do Bosque, Setor Rosa dos Ventos, Setor Santo Antônio, Vila Adélia, Vila Célia Maria, Vila Isabel, Vila Souza, Jardim Cristal, Jardim Ipanema, Jardim Iracema, Jardim Pampulha, Jardim Rio Grande, Jardim Rosa do Sul, Parque Rio das Pedras, Residencial Brasicom, Setor Santo André e Vila São Manuel. Assim que o serviço de energia for retomado, o abastecimento de água será normalizado.